O Afeganistão é um país sem litoral, montanhoso, localizado no centro da Ásia. Faz fronteira com Irã, Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajikistão. Não faz fronteira com o Kirguistão, mas faz fronteira com a China. Ocupa aproximadamente 600 mil km², sendo o 41º maior país do mundo em área. Kabul é a capital e a maior cidade, com uma população estimada de 4,6 milhões de pessoas. Apesar de ter numerosos rios e reservatórios, a grande parte do país é seco. A Bacia de Sistã é uma das regiões mais secas do mundo. O Afeganistão é um país ao meio de um enclave montanhoso, com planícies ao norte e sudeste. A altitude média do país é de 1.884 metros, ou 6.200 pés. Por isso, é até estranho voar neste país a 32 mil pés e a altitude do chão não parecer tão longe como voar em outros lugares do mundo. A história do Afeganistão é muito antiga, a evidência de povoamento humano pelo menos há 50 mil anos atrás. Então, vamos nos limitar à história recente que faz esse país ser mais relevante para nós. Os muçulmanos chegaram a esse país no século VII e a islamização completa foi alcançada no século XII. O país Afeganistão, mais similar do que temos hoje em dia, se formou em 1709, mas durante muitos anos foi alvo de diferentes conquistas e conflitos que foram alterando suas fronteiras. Só em 1919 o país conseguiu se tornar independente da influência estrangeira. Em 1778 foi invadido pela União Soviética e se tornou um Estado Socialista, que levou a nação a passar boa parte da década de 1980 envolvida na Guerra Afeganistão Soviética. Para nós, jogadores do DCS, essa época já se torna bem interessante para recriar e até reescrever operações aéreas que ocorreram nesse país. Mas há uma parte da história mais recente que chama minha atenção mais ainda. Em 1996, a maior parte do país havia sido tomado por fundamentalistas do Grupo Talibã, que estabeleceu um regime totalitarista radical islâmico. Este grupo aceitou a ajuda de grupos militares árabes sob o comando de Osama Bin Laden e abrigaram o grupo terrorista Al-Qaeda. Essa história é longa e complexa, não dá para explicar tudo aqui neste vídeo, então recomendo dar uma olhada no youtuber jornalista Johnny Harris. O vídeo se chama How the US Stole the Middle East, ou Como os Estados Unidos Roubou o Oriente Médio. O vídeo está em inglês, mas basta ativar a legendas e tradução automática de inglês para português. Link para o vídeo na descrição. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos responderam com o lançamento da Guerra ao Terror. O país invadiu o Afeganistão para derrubar o Talibã, que abrigou os terroristas da Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, que assumiu a autoria dos ataques nos Estados Unidos. As forças do Talibã foram derrubadas do poder na invasão dos Estados Unidos em 2002, mas mantiveram controle e influência sobre boa parte do país, especialmente nas zonas rurais e montanhosas, entre o novo governo afegão e os insurgentes talibãs, que resultou em mais de 150 mil mortos. A atuação militar dos Estados Unidos e aliados no Afeganistão durou até 2020. No início, houve as famosas operações com infiltrações de forças especiais nas regiões montanhosas para localizar e eliminar Osama Bin Laden. Algumas delas vocês já devem ter ouvido falar, como a Batalha de Torabora ou Operação Anaconda. E todas elas com constante uso e apoio de unidades aéreas. O resto da ocupação militar do país ficou conhecido como Conflitos COIN, abreviação de Counter Insurgency, ou Contra Insurgência em inglês. Devido à internet e aparelhos eletrônicos modernos estarem ficando mais facilmente disponíveis para os soldados, muitas cenas de conflitos chegaram aos olhos de todas as pessoas do mundo de uma forma muito mais fácil. Muitas delas acabaram por influenciar os, abre aspas, gostos militares, fecha aspas, de muita gente. Por isso, ao saber que esse mapa estava sendo feito para o simulador DCS World, deixou muitos amigos meus, e eu inclusive, muito ansiosos para jogar nele. O Faganistão no DCS foi lançado em julho de 2024, mas veio meio que incompleto. Igo Dynamics, a empresa produtora do jogo, resolveu produzir e liberar o mapa em partes, já que, por causa do tamanho, fazer todo o mapa antes de lançá-lo iria demorar muito. Eles dividiram o mapa em três partes. Afeganistão Sudo-Oeste, Afeganistão Leste e Afeganistão Norte. Ao comprar uma parte apenas, você terá acesso ao mapa todo, mas apenas a região que você comprou terá o solo com texturas de alta resolução e o melhor povoamento de estruturas como cidades. Duas pessoas diferentes, cada um com regiões diferentes compradas, poderão voar juntas ao mesmo tempo no servidor, só que cada um só irá ver melhor detalhado o território que comprou. Eu comprei o mapa todo já. Assim que novas regiões forem lançadas, vão sendo adicionadas ao meu mapa. Mas por que eu compraria só uma região? Além de ser mais barato, tem regiões onde tiveram mais conflitos modernos do que outras regiões. Se você quer só recriar ou voar por aí, você pode ter acesso ao mapa todo sem pagar tanto. Isso é justificativa da Eagle Dynamics, tá? Não sou eu. Porque eu pessoalmente achei uma estratégia de mercado tonta e é só uma forma de fazer dinheiro mais rápido. Quase como que se essa empresa estivesse devendo uma grana por aí pra alguém, né? Enfim. Já temos disponível pra julgar a região Southwest, ou Sudoeste. Nesta região está localizada várias bases aéreas usadas pelos americanos para as operações COIN. Alguns nomes vocês já devem ter ouvido falar por aí, como a Camp Bastion e a base de Kalandahar. Nesta região também está localizado o Vale de Sanjin, da província de Helmand. O Vale de Sanjin foi onde ocorreram diversos conflitos de escala considerável, nos quais o Talibã atacou diversas bases americanas e chegou até a retomar a maior cidade desta região. Liderado principalmente pelos fuzileiros navais americanos, muitos outros conflitos ocorreram nesta região para a retomada e mantimento de controle do Vale de Sanjin. Sempre, novamente, com o apoio de unidades aéreas. Agora que vocês foram todos contextualizados, vamos ao vídeo da nossa grande primeira operação no mapa Peganistão, incrivelmente montado pelo meu amigo Derby, do grupo Arpia. Como vocês vão ver por todas as conversas de rádio ao fundo, acontece o seguinte. Um tanque dos fuzileiros navais, um Abrams, foi emboscado e danificado ao norte do Vale de Sanjin. As tropas foram cercadas por uma grande força inimiga e pediu suporte aéreo para que unidades de solo chegassem para consertar o tanque para sair de lá o quanto antes. Eu vou pilotar o F-15E Strike Eagle com a ajuda do meu amigo Dan Redfield como WSO, que é o copiloto que fica ali atrás do avião para ajudar com a operação dos armamentos e localizar alvos. Há alguns momentos que ocorre uma certa dessincronização entre o que eu estou vendo na minha tela e o que o WSO está operando no avião, mas nada que pedisse nossa atuação para ajudar as tropas em solo. Espero que gostem desse vídeo e vamos voar. Repete, Redfield. Solicitou? Solicitou, ele vai carregar. Tiro! Tiro! Agora, esse trem está rompido. Os hajis estão vindo. Tudo por causa da falta de infraestrutura de p*** em este país. É muito bom isso. Goddamit, Josh, corta a f*** chater. Vai lá, amigo. Ó, 10. Tiro indo na frente que eu sou lento. Dois F-15 na frente já. Já cortei a entrada dele para não atrapalhar aqui essa coisa. Desculpa. Desculpa. V-15 no Afeganistão Firebrow. V-15 no Afeganistão Firebrow. Desculpa. Desculpa. V-15 no Afeganistão Firebrow. V-15 no Afeganistão Firebrow. V-15 no Afeganistão Firebrow pela primeira parte de baixo. V-15 no Afeganistão Firebrow. V-15 no Afeganistão Firebrow. Legal. V-16 no Prazerra Goçá. V-16 no Raul. Não, é só quando eu terminar ele falou. Ah, então tá. Se eles sobreviverem. Roma, break, break. Tem o visual de dois veículos aqui. Os F-15 já estão sobrevoando? Sim, senhor! Opa! Comboio! Ah... Noroeste do... Tô com eles. Da cidade. Beleza, designado. Eu tenho um IFV no... Master Arms On. Eu tenho o lead do comboio. Seleciona a GB12 aí pra mim. GB12 selecionado. Rifle. Beleza. Bora parar o comboio. O lead do comboio. Então vai na parte de trás do comboio. Check. Ok, indo pra parte de trás do comboio. Vamos lá. Amanhã é o Limbald. F-15 aí. Derby. 30 segundos. Ah, agora eu tô vendo o tiro. Tá chegando perto ainda. Check. Beleza, pegou um. Falta um ainda. Vinte segundos. Tem um danificado e o outro fugindo. Falta um. Fique com ele. Tinha um danificado. Seja com ele. Fecha. Não tô conseguindo mirar pra cima. Vai pegar esse não? Não tô conseguindo mirar pra cima. Se preocupa que tá indo uma bomba. Tá indo uma bomba ali. Tinha um danificado. Tinha um danificado. Beleza, tá bom. Nossa, eu swero a Deus, se você falar algo agora, eu vou te ensinar, tá bom? O technical tá andando de novo, tá indo pra led. É, tá sem range, tá sem andar. Não, não tinha uma bomba indo pra ele. Uh, peguei. Check on target. Avisa 10 segundos do Redfield. Hã? Avisa quando faltar 10 segundos. Ele avisou. Não, ele avisou comigo. Tem míssel no ar, míssel no ar. Atrás da gente, Jonas, eu tenho tele. Você tem visual do míssel ou Redfield? No meio da cidade, no meio da cidade. Tá, a F-15 tem umas artilharias no campo aberto, mais ou menos ao leste da cidade. Eu não tenho visual na antiaérea, Jonas. Vocês conseguem coordenar com o helicóptero aí alguns dos F-15? Se eu passar a coordenada, eu pego. Tá, deixa eu pegar um... fazer um point. Pronto pra copy aqui. Vocês querem lat long ou grid? Lat long. Então, Norte, 32. 37. 37. 39. 39. ECO. 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 065. 065. 27. 27. 01. 01, copiado. Altitude, 3.541 pés. 3.541 pés. Põe o TGP lá. É aí. É nesse lugar aí. É nesse lugar aqui, né? Nesse lugar aí. Eu posso subir um pouco. Tem AAA engajando vocês. Sumiu. Designa de novo. 5. Acho que foi Zapache. Ou caiu. 10 segundos pra release. 10 segundos. Torred. O Fiber, tu engajou aquele alvo que eu passei? O segundo. Deixei o primeiro pro Dão e o Romag. Tem um tango 3 aqui, eu acho. Check on target. Pickle. 30 segundos. 30 segundos. Tem uma fobzinha próxima aí pra tu... Opa! Tem um veículo andando ali, Jonas. Check. Anti-aérea. Anti-aérea, anti-aérea. Check. Vamos lá. É, não. Aí é bug da missão, mano. É. Figure confirmado. Jonas, go. Check. 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 Pickle. Blazing. Manolo pica um técnico do lado de outro que tá pegando fogo. Tem uma bomba neles agora, mas a bomba caiu fora. Não, era... A bomba caiu na SA9. Ah, beleza. Eita, foi dois, mas beleza. Causou um quilômetro e meio, saindo da cidade. Pegando a estrada. Teriam muitos veículos. Ah, pegando a estrada. Vão tacar mais um 10 lá neles. Cuidado, galera. Tá danger close. Tem infantaria aliada aí. Ah, Fim, danger close. Danger close. Ah, Fim, danger close. Danger close. Roma. É o teu. Vai lá. Vão lançando na frente. Se a gente não pegar, a gente pega. Pegou. Pode lançar naquela direção. Vou lançar. Nossa. 10 segundos pro lançamento. Caralho. 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 Entra o lançamento. Não foi? Não foi. Falhou. Eu vi isso no pod do... Do Apache aqui. Cara, eu salvei essa porra, velho. Foi cinemático demais, bicho. Tô num 555. Eu tô com ele. Tô com o laser pronto aqui. Tô com o laser pronto aqui. Qual? Designando. Designando. Um no meio, 88. 10 segundos pro impacto. Aê, porra. É igual sair do flat spin no 14. Nossa, sair do flat spin no 14 é questão de sorte. Tem mais de um, criançada. Continua, continua. Tem mais ali, é. Ah, eles não sabem. 1688. 5 segundos. Pegaram o lead. Pô. O Ju que errou. Vou subir mais a gente aqui. Picou. Lazing. Vou subir mais um pouco. Lazing 1688. Cuidado pra não dar conflito aí. Até o momento, sim. Tá, tem os dois aqui. Caralho. Eu tô no lead. Tô no que já viro. Gente. Nossa. Um espada. Pô, pegou o Redfield. Foi, ô, velho. Volveram ali, era. Olha, ele parou. Aposta assim. Olho na infantaria. Roma. Dá um slave aqui. Parece que tem alguma coisa aqui, ó. Ok, vamos GBU 12 na infantaria. Destruir. GBU 12 na infantaria. Designate, designate. Trigo, eu não vejo... Não vejo inimigo. Pô, que barulho bonito. Pô, revelado. Barulho de democracia, velho. Democracia, foda. Tem uma infantaria correndo em círculos dentro de um... Fantaria, Jonas. Sei lá, de um pátio, de uma casa. Ganhou. 20 segundos de impacto. Ah, 10 segundos. O LMC tá meio bobo. Cara, esse aí é aquele cara que começou a guerra, não foi? Jonas, ele não rearmou a grana. Nossa. Puta que pariu. Beleza, foguete. Tinha um cara que começou a treta maligna. Então, velho. Ô, Juquinha. Hã? Engajar dois... Ai, Unix. Bora. Não acredito que eu cheguei até esse ponto. Aê, porra. Aê, missão cumprida. Aê, missão cumprida. Aê, caralho. Aê, missão cumprida. Aê, missão cumprida. Inclusive, parou a fumaça. F-3-1. F-15, pode fazer o flyover? Pode. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar o cara. Meu amigo. M4 aqui. Tu vai ter guns, né? Pô, vou M4. Pô, vou M4. Meu Deus. Tive visual dele aí, mano. Agora sim. Aê, mano. Pula, 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 pula. Pula. Vambora. 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 Deu pra gravar bacana. Deu pra gravar. Pera aí. Pronto. Pousamos na... Pousamos na... Pousamos no quintal do cara aqui. 7RTB. RTB, então. Meti M4 aqui no programa. Tem o M4 com tudo, velho. Vambora, olha a direita, hein. Eu também. Eu tô acompanhando. E não tem LS. Então, não vou saber. Olha lá, mano. Tem mais um ali. Cara, se o A10 não fosse uma suruba... E Redfield, como foi de WCO? Ah, tranquilo. 100 de 5. Eu tive bastante de 5. Mas... Deu pra aproveitar. Aham. Você acha que dá pra pousar ela em 3? Não. Não, só 2. Tem um manual do Caioa. Pode ir. Pode ir vocês dois. Pousa vocês dois na aula. Não tem problema. Então, tá. Pixie vai iludir. Eu vou diálogo seu ali. Ok, Pixie? Tá bom. Vou fazer uma curva esquerda pra entrar no pattern aqui. Engine 1 fire. Engine 2 fire. Eu quero só treinar a pousar essa porra, Brian. Vambora, vambora. 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 A dificuldade de correlacionar as coisas, velho. Senhoras, pop em flare, por favor. Crançada. Tem mais 10, tá? Ok. Malfeito o quê? Um breaking off. Ignora o Chucky, velho. Caralho. Esses músculos... Não, você vai voar de helicóptero, você olha no chão as manchas verdes... É sério que você quer aparecer no meu vídeo chorando pra caralho? Tudo ali são unidades, não é o AOA real. Não, não, não. Entendi. Deve dar uns quinhentos reais. Deve dar uns cinco kwanzas. É só seguir o rio aqui, né, Bray? É também, né, Fred? Ah, eu não vejo você aí, Bray. Ih, falso, japonês. Vai pra esquerda. De beisebol? Olha o barulho do A10 passando. Olha aí. Hum, descagado. É legal, é legal do Caioca, eu vi tudo... Caraca. Cara, olha, todos os veículos atiraram, os F15 e o A10, olha isso. Peraí, deixa eu tirar print da hora ali, velho. O quê? Ah, cara... Eu vou tentar pegar o Thread, né, Fred? Olha esse pedinho aqui. Olha isso, velho. Ah, tá. Ainda pra direita. Peraí. Caraca. Caraca, velho. Nossa, mano. Mano do céu. Muito bom. Olha aí, Firebird, se você perdeu. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. E antes de finalizar, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal que me ajudam a continuar trazendo esses vídeos para todos vocês. Agradeço especialmente aos membros ALAS e diretores de voo. Fluffy. Otávio Cavaleiro. Beatriz. Pixie. Felipe Fibra. Aeronóia. LeaksTV. Voodoo. Sr. Zeben. Dan Redfield. Howdry Zoss. Alex Nascimento. Rafael DSR. Laís. Matheus Prock. Skrulux. Red Camarada. Caio Henrique. Rafael Supertramp. RocketCBRBR. Ed William Jr. Daniel Borges. Over D. Chicão Moraes. Francisco Mendes. Machete. Vitor Arbex. Kevin Cardoso. Marcos. Dennis Oliveira. Dr. Gustavo Borges Raveli. Se você quer ajudar o canal a aparecer voando em aula comigo nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo, seja membro. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos voar. Tchau.